Bandido que atormenta lojistas da região noroeste de Goiânia é reconhecido por policiais militares minutos depois de cometer mais um crime. Enche a tela, por favor. Os policiais até tentaram prender esse homem aí, ó. Era madrugada, ele invadiu uma loja. Mexe aqui, mexe ali. Escapou. Mas depois foi encontrado novamente. Ele colocou roupas femininas. O cara se vestiu de mulher pra tentar escapar da polícia, pra tentar despistar os policiais. Olha como é que ele ficou, como é que ele foi encontrado. Tava com peruca e tudo. Não deu certo, porque tá algemado ali, foi preso e a Larissa Dourado conta pra gente todos os detalhes dessa história. O homem de 25 anos, de vestido e peruca, tentou usar esse disfarce para enganar a polícia. Ele é suspeito de arrombar e furtar várias lojas na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, em Goiânia. O último crime foi gravado por câmeras de segurança. O relógio marca 3h16 da madrugada, hora em que o ladrão entra numa loja de eletrônicos que fica dentro do shopping da região. Ele vai direto na vitrine onde estão as caixas de som. Força até conseguir abrir a fechadura. E de lá, tira dois aparelhos e vai embora. Minutos depois, a polícia foi comunicada sobre o crime na madrugada, pelo próprio dono da loja. As equipes do 13º Batalhão tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança, fizeram uma análise. E ali tiveram informações, pistas, sobre o suspeito, esse homem, que apareceu nessas câmeras de segurança. A partir daí, começaram a procura. E ele foi encontrado. Mas não quis obedecer a ordem dos PMs. E para conseguir fugir, usou uma faca para resistir à prisão. Ele estava armado com a faca, muito agressivo. Ele ainda estava com os objetos do furto. Porém, nessa abordagem, ele foi muito agressivo. Ele agrediu os policiais. Ele foi muito agressivo nessa abordagem. E ele evadiu. Nessa hora, os policiais não conseguiram prender ele devido à sua agressividade. Desconfiado que a polícia continuaria atrás dele, o ladrão pensou que um disfarce iria ajudar a despistar a equipe. Ele tentou ficar parecido com uma mulher. Mas mesmo de vestido e peruca, não teve chance. Foi encontrado no setor fim social. Estava com um vestido, uma peruca, tentando despistar, desvencilhar a equipe policial. No entanto, a equipe logrou o êxito, usou de muita competência, reconheceu ele, procedeu à abordagem. Ele reagiu novamente contra a equipe, mas nessa hora já tinha reforço, conseguiu fazer a prisão dele. E ele foi conduzido para a central de flagrante. Lá ele foi atuado por crime de furto qualificado. O homem que vive nas ruas, segundo a polícia, já possui outras passagens criminais. Receptação e tráfico de drogas. Morador de rua fica ali pela Avenida Mangalô, praticando esse tipo de crime, arrombando, danificando as portas dos comércios. É um indivíduo que incomoda bastante a avenida, os comerciantes da Avenida Mangalô. Inclusive, os comerciantes têm outros registros desse mesmo suspeito aí, cometendo os mesmos tipos de crime, né, desses arrombamentos e furtos. Exatamente. Tem imagens, tem filmagens dele na avenida, praticando esses furtos, incomodando. Esse tipo de comportamento. As duas caixas de som foram recuperadas.